Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o ano com reforma, seja daquele vaso que está feio, querendo ou não, a cada seis meses, um ano, a gente tem que dar uma mexida nos vasos, nos arranjos, dar uma reformada. E hoje eu trouxe esse assunto e achei essa fonte aqui, que já deve estar fazendo quase um ano que eu fiz ela, que realmente está precisando de uma manutenção, né? Teve plantinha que cresceu bastante, teve outra aqui, essa aqui era um galhinho quebrado que eu enfiei, enraizou, está bem enraizada, eu até vou deixar ela aqui, que eu gostei dela. Teve essa calanchói da egremontiana que caiu do nada, e essa aqui nasce até na pedra, nasceu aqui no meio do arranjo, olha que outra aqui nasceu, está gigantona. E trouxe esse arranjo aqui para a gente dar uma reformada, tirar essas duas intrusas aqui, porque senão vai encher esse meu vaso dessa calanchói da egremontiana que cresce muito, né? Então não vai ficar legal ela aqui, vou tirar elas. Aqui teve alguma que morreu, não sei exatamente qual que era. Trouxe outras plantinhas aqui para plantar, trouxe a flamenco, mais topsy turf, para dar um branquinho aqui no meio, e essa que eu adoro, né? Que é a Dark Veiga, que tem uma coloração linda. Tenho esse vasinho aqui de Orostachis, que está adaptado no sol, vou encaixar ele em algum lugar aqui, depois eu vou ver. Na manutenção, né? Tem matinhos que precisam ser arrancados aqui, ó. Esses intrusos aqui a gente também vai limpar ele, realmente vai ser a hora da manutenção, de fazer essa limpeza aqui que está precisando fazer nele. Algumas plantinhas eu nem vou mexer, que vai ser o caso dessas aqui. Essa aqui, esse voodoo aqui, esse sédum voodoo, ele estava bem já despetalado, deve fazer uns dois ou três meses, estava bem sequinho, eu fui lá e dei uma podadinha, só tirei os galhinhos secos e replantei, e ele já brotou bonito de novo. Aqui desse lado tem essa crássula aqui, que não cresceu bonita. Vou tirar ela e dar uma reformadinha, plantar os galhinhos novos para brotar. Essa aqui também já está com bastante galhinho aparecendo, só vou tirar umas mudinhas novas e plantar aqui, para ele brotar de novo, né? Então, a manutenção dos vasos é uma coisa que a gente precisa fazer. Ah, quebrou um vasinho, está uma suculenta, querendo ou não elas vão crescer, uma cresce um pouco mais, outra um pouco menos, então fica desproporcional. Tem que tirar os matos, tem que dar uma mexida no substrato para ver se está tudo bem. Então, manutenção é preciso fazer nos arranjos com suculenta, né? Geralmente a cada seis meses, um ano, no máximo dois anos, tem que dar uma mexida nas suas plantinhas para ver se está tudo bem. Então, vou fazer a reforma dessa fonte e mostrar aqui para vocês. As plantinhas novas eu já tenho aqui, que vai ser a Eurostachis, continuar com o Topsy Turve, a Flamengo e a Darkveger. Separei aqui também uma pedra, que eu acho que vai ficar legal aqui no meio. Separei também a pedrinha natural para misturar. Aqui onde tinha o musgo, outra coisa que eu queria falar para vocês. Esse arranjo eu fiz e coloquei musgo natural. O musgo, quando é um arranjo que não pega chuva, ele dura bastante tempo. Mas na chuva, ele se desmonta rapidinho, em meses ele já não está mais bonito. Então, esse aqui eu vou colocar tudo pedra natural, que daí é uma coisa que vai durar para sempre, eu não vou precisar estar fazendo essa manutenção. Então, para começar a reforma dessa fonte, vou arrancar os intrusos que eu não quero mais aqui no meio, que vai ser essa calanchói da Igremontiana, que nasce muito, como já está com raizeiro. Aqui tem outra que veio aqui por trás. Está bem enroladinha lá. E olha que gigantona que ela já estava. Ela cresceu, meio que se estiolou por trás da fonte, procurou o sol e começou a vir saudável. Então, para mim, fazer uma muda dela, é só eu replantar essa parte que está bonita, vai ficar uma suculenta bonita de novo. Eu gosto de fazer mudinhas, é só eu plantar esse caule que vai brotar bastante. Mas essa aqui, naturalmente, se você já teve ela em casa, às vezes até tirou de tanto que ela nasce. Aqui tem um monte de filhotinho que aonde cai vai brotar. Até na brita ela brota. Então, tirei aquela ali. Agora vou tirar os matinhos, que são os intrusos que eu não quero aqui. Já tem bebê de da Igremontiana ali. Tem folhas secas, que eu também vou fazer uma limpeza aqui. Já aproveitar a ver se não tem coxonilha, se está tudo bem. Pelo jeito, não tem nada de inesperado aqui. Está tudo bem. Estou fazendo essa limpeza. Essa aqui eu vou ter que dar uma replantada. Então, vou tirar ela inteira, para depois plantar só os galhinhos novos que eu quero. Ou até boto outra coisa aqui do lado. Então, tirei o que eu não quero aqui. Olha aqui. Até esses aqui eu vou ter que tirar, que tem bebezinho de da Igremontiana vindo aqui. E se eu deixar, eles vão brotar e vão crescer bastante. Aqui eu vou pegar a faquinha mesmo e tirar esse raizeiro que está aqui. Vou dar uma mexida no substrato. Mais filhotinho de da Igremontiana, como nasce. Essa da Igremontiana é muito legal para quem faz lembrancinhas. Elas crescem rápido, é ótima de fazer muda. Vou limpar as folhinhas secas aqui de baixo e continuar. O substrato está bem drenado ainda, então não preciso tirar tudo. Dá para ver que ele está bom ainda. Então, não é que o substrato fica velho, né? Quando ele está muito seco e muito cheio de raizeiro. Mas não é o caso desse aqui. Eu não preciso dar uma limpada. Vou deixar ele assim mesmo. Só vou mexer para ver se está tudo bem. Mas, pelo visto, está assim. Vou dar uma cavucada aqui. E ele está bem soltinho, então não vou precisar botar nem substrato novo, nem trocar tudo aqui. O que eu vou fazer vai ser o replante dessa crássula aqui. Vou deixar ela grandona aqui, mas vou também replantar galinhos novos depois de pronto. Olha aqui onde tem mais intruso aqui. Filhote de calanchói da igremontiana. Vou tirar as duas aqui porque eu não quero encher esse meu vaso. Aqui em cima, as mudinhas que eu coloquei ainda estão lindonas aqui, que é a jilva. Olha ali no meio. Olha ali dentro do meio da porta. Olha ali. Filhote da igremontiana ali, que se eu deixar ele brota até no meio. Esse aqui é sem vergonha. Está difícil de tirar ele. Foi. Foi. Saiu. Aqui, quero mostrar para vocês isso aqui é queimadura do sol. Teve muitos dias fechados, sem sol, e de repente dá um sol quente. É isso aqui, a queimadura do sol. Vou aproveitar fazer a limpeza debaixo das folhas, tirar as folhinhas secas. E daí não tem perigo de acumular praga ali embaixo. coxonilha, que adora um lugarzinho fechado, né? Então, fazendo essa limpeza aqui, já não vai dar. Aqui eu tenho anacampiceiros, que cresceu bastante, mesmo num espacinho bem pequeno, quase sem substrato, ela cresceu bastante. Deu floração, vou tirar a haste floral pra deixar ela brotar de novo. Aqui é onde eu estou decapitando, vai nascer, vai brotar novamente. E olha o que eu acho interessante nela, esses pelinhos que dá. Olha que lindo. Isso aqui eu acho muito lindo, anacampiceiros. Eu só acho ela de muito lento crescimento, né? E a orinha de chueque cresceu bastante até nesse espacinho bem pequeno. Aqui tem uma orostache japônica e um sédum voodoo. Ela quase morreu e agora ela rebrotou de novo. Vai ficar bonita logo, logo. Ó, então, a limpeza eu já fiz. Agora eu vou iniciar a fazer o plantio. Então, na reforma, eu tirei o que eu não queria, dei uma mexida no substrato, vi que está tudo bem. Agora eu já fiz a escolha das plantas que eu quero colocar. São plantas que vão receber o sol do dia inteiro, onde essa fonte está ali no jardim já. Então, escolhi plantas que toleram o sol pleno. Então, vou iniciar a fazer o plantio sem segredo, né? Só tirar do vaso, faz o buraquinho e planta. Então, eu vou começar pela Darkveger. Ó, eu separei a bacia de substrato aqui, mas não vou nem precisar usar. Porque esse meu substrato está ótimo ali e não tenho que eu mexer nele. Aqui a gente fez, aqui já foi adubação. Não sei se vocês conseguem ver aqui no meio. Dá para mostrar? Ó, essas bolinhas verdes é o basacote que a gente usa e tem aqui no meio. Então, já está adubada. Então, não vou precisar adubar. Essa Darkveger, acho que eu vou botar ela aqui no canto. Deixa eu virar para o lado de cá para mim conseguir ver. Acho que ela vai ser aqui no cantinho e eu vou encher de topsy-turvy para ficar bem branquinho e destacar ela. Então, ó, está bem drenado. Vou fazer o plantio. A Darkveger, depois ela adaptar no sol pleno, no jardim, vai ficar bem lindona. Ó, então fiz o buraquinho e plantei, sem segredo nenhum. Agora, eu vou plantar as topsy-turvy que eu separei aqui. Ó, sem segredo também. Dá uma apertadinha, faz a limpeza das folhas secas de baixo, ó, que é importante para não acumular nada de bichinho indesejado aí, não da coxonilha. ó, fiz a limpeza e já vou fazer o plantio dela aqui no meio. Ó, faço o buraquinho, já venho e planto ela aqui onde eu quero plantar. Dou uma chegadinha do substrato, uma apertadinha, eu acho que já vai ficar lindona. Ó, o sedum voodoo não vou nem precisar mexer. agora eu vou colocar flamenco aqui para depois completar de topsy-turvy. Então, sem segredo, tira o substrato, tira o excesso, tira as folhinhas amarelas e já vou fazer o plantio aqui também, ó, faço o buraquinho com a mão e já faço o plantio dela aqui mesmo. acho que aqui ainda vai uma topsy-turvy. Ó, a topsy ela é bem branquela, então acho que deu um contraste bem legal, por isso que eu estou usando até mais dela. No marrom do vaso, né, da cerâmica, das plantinhas escuras, o branquinho fica bem lindão. Ó, então tenho mais topsy-turvy. Acho que dá para botar mais uma aqui ainda, para elas ficarem bem juntinhas, bem compactas. faço a limpeza das folhas, ó, e já faço o plantio de novo. Dou uma apertadinha e está tudo bem. Olha que lindo que ficou bem juntinhas. O pessoal pede bastante, se tem problema delas estarem tudo juntas, apertadas, não tem problema não. O que vai acontecer se eu não entrar com adubação, elas vão parar de crescer. Mas se você gosta delas pequenininhas, é bom um espaço menor. Mas se entrar com adubação, ela vai continuar crescendo mesmo no espaço pequeno, que é o que a gente fez aqui. Foi entrado com adubação, ela estava cheia de raiz, mas continuou a crescer com a ajuda da adubação. Ó, então essa jade eu não vou mexer. Aqui eu tenho essa crássula mucosa aqui. Vou tirar uns galhinhos e fazer o plantio de novo aqui em cima. Ó, bem simples para fazer muda dela, só tiro o galhinho e planto por estaca. O que vai acontecer? Isso aqui vai enraizar, vai vir uma brotação nova por cima. Então, ela vai ficar bonita toda de novo. Mesmo processo, corto, faço o plantio, tiro uma estaca sempre mais fortinha, aqui tem uma, e faço o plantio de novo. Ela deu até um pendente aqui do lado de tanto que ela cresceu. Tiro uma estaca grossa e faço o plantio dela aqui também. Agora, vou usar as pedrinhas naturais aqui que eu separei para finalizar aonde tem espaço nesse meu arrojo, que vai ser aqui atrás, bem que sobrou bem pouquinho espaço para aparecer ali, né? Mas entra as florzinhas. Eu gosto dessa coloração da pedrinha, ela dá um destaque a mais nas plantinhas, mas eu acho que fica bem legal. Uma coisa importante na hora de você finalizar o seu arranjo, né? De decorar ele, de deixar ele ainda mais lindo é sempre usar esses ingredientes naturais. Nunca nada muito artificial assim para ficar, porque as plantas são naturais, né? O que é legal são aqueles mini casinhas, aquilo lá deixa bem lindo. mas assim, as pedras sempre optar por naturais, pedacinhos de madeiras naturais. Aqui ele tem aquela pedrinha de pozinho branco que até prejudica o crescimento das suculentas, né? Então, sempre opte por natural. Olha, eu separei uma pedrinha grande ali, mas não vai dar nem espaço para colocar ela, porque não sobrou espaço. Se você já usa colherzinha, pode continuar usando, eu que gosto de botar a mão na massa mesmo. Aqui na frente eu finalizei. Aqui atrás sobrou um espacinho, acho que eu vou finalizar com essa pedrinha, ó. Ela nem vai aparecer muito, mas eu queria usar ela e eu vou usar, então. Aqui sobrou mais espacinho, vou usar as minhas pedrinhas, dou aquela apertadinha, né, para ela ficar ali, aqui atrás ainda sobrou espaço, e finalizei a reforma da minha fonte. Ainda sobrou esse vasinho aqui, ó, de orostaxes, que eu acho que ele vai encaixar certinho aqui. Deu, deu certo. Ela dá um pendente, ela está bem compacta, porque ela já está adaptada no sol, então parece uns brinquinhos, acho que ela ficou bem linda. bota ali nos comentários o que vocês acharam dessa reforma na minha fonte de suculentas. E vale também a observação de você dar uma olhada, olhar ali no seu quintal, no seu jardim, o que precisa de uma reformada nesse começo do ano, né. Desejo a todos vocês um ótimo início de 2022, né, que seja um ano abençoado e com muita suculenta para vocês. Desejo a todos um ótimo domingo e tchau, tchau. e tchau.